Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Anessa Miranda e hoje está a começar mais um vídeo aqui no canal. Acabei de tirar as danças agora, está aqui o saco dos postiços. Por quê? Porque amanhã tenho trabalho e vamos fazer um vlog do meu trabalho de amanhã. Amanhã de amanhã vou fazer uma sessão fotográfica com alguns influencers, criadores do conteúdo. E, yeah, o vídeo vai começar agora. Tirar as minhas danças, vou lavar meu cabelo e vou arrumar com vocês as coisas que eu vou usar amanhã, que eu vou levar. Porque amanhã eu não vou conseguir, vou acordar muito cedo. Então é isso. Bom pessoal, o cabelo está limpo e eu acho que eu não vou finalizar aqui com vocês, porque o vídeo não fica tão comprido, até porque eu não tenho espaço. Vou deixar fazer uma finalização que eu fazia antes e até gostava, só que eu já não sei se nesse tempo vai bem, porque há quase um ano que eu não faço. E vou usar esse creme da Scalva e vou fazer com a escova polvo. Então vai ser isso. Trouxe também a faixa para eu meter, porque logo depois eu vou querer fazer a skincare e tudo mais e me arrumar para dormir. Então, enquanto vai secando naturalmente, eu vou ficar com isso aqui. Pronto pessoal, aqui estão os produtos que eu selei. Tem esses aqui que são mais meca, punhos, grampos. Eu vou meter nessa necessaire mais pequena. Tem esse produto do cabelo e este aqui para o corpo. Eu vou meter nessa necessaire maior. E aqui tem isso aqui que eu tenho quase as coisas que eu não vou precisar, que é o perfume. Desodorizante e o corizo. Acho que eu não vou precisar, mas vou levar a minha carteira com documentos e acumulador. E aqui tem acessórios. Bom pessoal, estou com a skincare feita. A pasta que eu vou levar vai ser esta. Vou levar sandálias brancas e saltos pretos. Os pés e tênis brancos. Só que os tênis brancos eu vou usar mesmo amanhã. Vou sair de casa com os tênis por causa da roupa que eu vou usar, que eu já escolhi. Não escolhi nada assim muito alto, muito... E já vos mostro também os looks que eu escolhi para a sessão de fotos. Mas já, a pasta é assim, grandinha. Então primeiro vou meter os sapatos em baixo. Vou meter as necessaires. Acho que só vai isso, porque a roupa acho que a maioria vai no cabide. Vamos só, são uma da manhã nesse momento. Não sei se vocês têm noção disso, são uma da manhã nesse momento. Eu vou fazer a minha unha rápido. Eu estou com dois coisinhos aqui nestas unhas. Por causa do aplico que eu fiz. Então não quero aplicar as unhas novamente por enquanto. Até que eles passem, vão embora. Isso depois é que eu vou aplicar, porque eu até queria fazer as unhas hoje. No salão, né? Fazer a aplicação. Só que por causa disso mesmo, eu decidi não fazer. Deixar as unhas aspirarem um pouquinho e tratar somente em casa. Passar base, limar, fazer a higienização das unhas basicamente. Então é isso. Feliz noite para mim. Já vocês eu não sei. A minha skincare está feita. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. Já preparei tudo. E é isso. Meu cabelo está assim. Eu não sei se eu gosto tanto. Porque eu já não estou acostumada a me ver com o cabelo finalizado. E não consegui passar rímel, iluminador e outras coisas. Não estão acessórios. Mas já vou assim mesmo. Cozido. Cozido não. Crua. E lá vou fazer tudo isso e vocês vão acompanhar. Mas é isso. Eu já vou mostrar o outfit. E estou pronta. Também não gostei nada muito. Porque tem feito um sol. Mas não sou. Tchau. 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 Família estava muito empenhada. Estava muito empenhada. Mas dançar mesmo é uma coisa que me saiu de vez. Se eu antes não dançava, agora então uafo. Pior ainda. Dançar fica mesmo Matheus, Amarroli. Eu já desisti disso há muito tempo. Tchau. 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 Pronto, depois de muita brincadeira O trabalho realmente começou Estávamos já nos preparar para a sessão Todos já estávamos aqui Inclusive alguns DJs, né? Não tive a oportunidade de me arrumar com vocês Por causa da confusão Mas já estava pronto Então fiquem com a sessão E as suas 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 sua suas 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 Vamos fazer mais com, vai parte! Bom pessoal, já terminamos de fazer as fotos, agora acho que vamos ao clube esse, acho que assinar um contrato, não sei o que é que vamos fazer lá, temos que ir lá. Vamos entrar na G5, vamos entrar na G5, vamos entrar na G5, vamos entrar na G5, vamos ir embora para o clube esse. Muito bom! Chegamos no clube esse do Quilambe Novo e até então não sabíamos que tínhamos que gravar uma publicidade, porque dia 2 o giri São Israel vai apresentar lá e a Matanga toda estará lá, então não percam! Música 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 Esse espaço foi simplesmente 11 de 10, estávamos a explorar para ter mais ou menos uma noção do como é que vai ficar no evento e tudo mais, do como é que íamos gravar. Música Mas nós estávamos a morrer de fome, era só comer que nós queríamos. Música 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 Eu estava frio, você não tem noção, mas hoje o som, acabaram todo o arroz e ele me falou que não come. Ele estava me falando que não come, mas ele está a comer. E aí, comemos já. Ele aí tinha me falado que não come. Ele estava a comer, ele me falou que não come. Vamos só, ainda estamos aqui no clube do Quilamba. Gravamos, comemos e agora eles vão assistir o jogo, mas vão gravar mais para o TikTok. Então é isso. Eu até agora não entendi por que que esses dois pernas de pau insistem em dançar, meu Deus. Elvisson e Gilson, eu não estou a entender por que que está insistindo na dança, não estou. Agora deixa já para os craques, esses quando estão a dançar do jeito que pisam no chão. Você é só ouvir já o bode pisada, estão a partir o chão e tudo. Desvejado, desvejado, olha os dois pernas de pau. Nada, nada. Epa, depois de um dia super cansativo, nós sentamos a ver o jogo. Eu nem sou fã de jogo, mas todo mundo estava lá, assistiu, não tinha nada para fazer. Então eu disse que me render. A Angola ganhou também, né? Pedimos aqui o choco frito, porque estamos a assistir aqui o jogo, né? Então... Pedimos? Pedimos com alguém? Pedimos. Se você não vai comer aqui. Mas eu paguei. Não, você pagou, mas não significa... Mas... Olha só, vou pedir o dinheiro de volta, não pode comer nada. Epa, spoiler, eu comi mesmo o choco, porque ele é muito chato, ele é mesmo assim sempre. E aí depois ele ficou aqui a apreciar o vídeo. Ele é bem fã, ele é bem fã. E eu amo. Vamos pensar que a Angola ganhou, acho que agora você não vai embora, né? Vamos pensar, talvez... Vamos daqui um pouquinho mais. Vamos embora. Não filma essa parte que eu tô com o tempo, né? Se você tá bebendo. Se você tá bebendo. Minha mãe não sabe o que eu bebo. Não filma essa parte. Corta essa parte, minha mãe não sabe o que eu bebo. E por aqui encerramos o vídeo. Beijo.